Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus manos! E olham o que a gente tem na tela aqui! Vocês não estão acostumados a ver isso no meu canal, né manos? É, mano... Ai, o que falar pra vocês, meus queridos? Bom, esse vídeo aqui é um vídeo explicativo, né? A gente vai jogar muito pouco, mas é um vídeo que a gente vai trazer algumas ideias bacanas pra vocês. Eu tô aqui no servidor Nemesis. Vocês viram ontem, eu vou falar um pouco mais devagar que eu vou tentar entrosar minhas ideias pra não ficar confuso pra vocês e pra eu conseguir falar tudo que eu tenho pra falar. Porque vocês que me conhecem, vocês sabem que eu começo a falar um monte de coisa muito rápido e acabo que eu me atropelo. Eu tenho percebido isso e me incomodado um tanto, então eu vou tentar falar mais pausadamente pra poder explicar as coisas pra vocês. Basicamente, manos, ontem eu postei um vídeo na parte da tarde falando pra vocês a última partidinha do meu xamã como troll zandalari. E eu vou chegar, eu vou subir char por char aqui e vocês vão ver já o nosso boneco. Eu não sei porque que tá o nome dele assim. Acabei de fazer uma transferência de reina aqui, já me atropelando, né? Falando que o xamã já tá aqui no Nemesis, mas eu vou mostrar pra vocês os chars e vou falar pra vocês por que que eu tô aqui. Tá? Manos, primeiramente, pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Quando eu entro numa ideia, eu entro... Mano, pode dar certo ou pode não dar certo. Eu entro nessa ideia pra dar o máximo, pra fazer tudo que tiver ao meu alcance pra poder ajudar. É, basicamente, manos, eu fiquei sabendo disso através de um cara que eu acompanho muito na Twitch. Ele se chama Pedro Pax. Pedro, um salve, mano. Um abração, um salve tudo. Você merece tudo de bom e de melhor. E o cara é um amor de pessoa, muito gente fina mesmo. E ele tava com o título na live dele. Vamos para fortalecer a aliança no Nemesis. Eu falei, caramba, mano. Ele tá fazendo isso só porque ele joga na aliança no Nemesis. Mas aí ele depois falou, não, é todo um procedimento. É todo um mutirão, vamos dizer assim. É todo um processo. Eu não sei dizer qual que é a melhor palavra, mas eu sei que é uma galera que tá fazendo parte desse projeto. Idealizado, né? Tipo, pelo Koja, pelo Jiraya, por esses streamers maiores. E essa galera começou com isso. E eu tive a oportunidade de falar com o Koja a respeito desse projeto no Discord. A gente entrou em um Macau e ele me explicou tudo certinho. E eu achei muito válido, muito bacana. Pra quem sabe eu jogava no Ares... Jogo ainda, né? Tem uns Chars lá no Ares 52. Tem até Guild lá que eu vou tentar manter. Vai ser meio complicado, mas eu vou tentar manter o máximo possível. E falamos sobre esse projeto. E eu me atraí. Tipo, eu falei, cara, é pra fazer alguma coisa que vai ficar na história. A Aliança no Nemesis, antigamente, ela era muito forte. Muito forte. A gente vê muita gente falando que, cara, os caras jogavam muito, era muito bacana. O PvP era violento, o servidor... Nossa, mano. Vocês que jogavam nessa época aí, deixem nos comentários pra gente saber o depoimento de vocês. Porque também é muito legal saber isso, né? E eu leio, prometo que eu leio e todo mundo respondo. E a gente vai tendo todo um debate a respeito desse processo que a gente vai passar agora. Eu resolvi aderir. E o que que implica da minha parte aderir num procedimento desse? Num processo desse? Eu tô faltando com a palavra. Num projeto, né? Porque não é um projeto que vai acontecer de hoje pra amanhã. Você pode querer aderir também, você pode transferir um char pro Nemesis, você pode criar um char do zero e começar a upar pra tentar fortalecer também a comunidade aqui da Aliança do Nemesis. Mas saibam de uma coisa. Não vai acontecer de ontem pra hoje. Não vai acontecer dormiu, acordou no outro dia, o servidor vai tá lindo, maravilhoso. E a Blizzard vai reconhecer o server como um dos melhores do Brasil. A gente vai ter Nemesis e Atron como dois pilares aqui da nossa comunidade. Não, basicamente a gente vai ter que trabalhar nisso e não envolve só a população. Porque população por população, tanto faz, né? A gente tem servidores aí porque a gente não pode ler o nome que a gente já fica com medo dos players que tem nele. A gente não consegue pugar pessoas desse servidor, de alguns servidores, porque a gente tem medo de acordo com a reputação que eles têm. E o Asalon, infelizmente, ele é um servidor que ele tem esse certo preconceito. Tanto que eu fui pro Área 52 justamente pra tentar fugir um pouco disso e tentar me desenvolver um pouco melhor nas míticas. Em coisas que eu poderia ser pulgado. Adiantou pra mim? Em questão de Action House, sim. Em questão de míticas, eu continuo não sendo pulgado porque eu não tenho IO. A galera tá pedindo IO muito alto pra fazer as coisas. Mas voltando ao assunto. Resolvi aderir a esse projeto de deixar a aliança forte no Nemesis. E, mano, cara, eu tô super empolgado porque eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Primeiro que eu vou ter a oportunidade de jogar com outras pessoas, outros inscritos do canal aqui que viviam me pedindo pra jogar, pra fazer conteúdo. E outros streamers e criadores de conteúdo também que sempre... Por exemplo, o Jagan é um grande exemplo de streamer que a gente sempre conversa a respeito de poder jogar junto. Mas a gente acaba que não consegue porque ele não tem tempo de upar um char na horda e eu não tenho tempo de deixar um char forte na aliança. Então, com essa transferência, acredito que vai ajudar muito. Beleza? Manos, outra coisa. Queria mostrar pra vocês os meus personagens aqui e vou entrar no meu xamã pra não ficar aqui pra sempre, tá? Esses são os char que eu tenho no... a gente continua a ideia daqui a pouquinho. Esse paladino tava excluído, mas eu trouxe ele de volta porque, putz, um... Corjada à luz paladino é muito insano, velho. É muito legal. Esse char aqui eu não posso falar dele. Porque ele é da horda e ele tá aqui. Ele tava excluído também, eu revitalizei ele. E quando eu tiver um dinheiro sobrando, eu acabei de gastar 180 reais pra transferir o meu boneco, o meu main de lá, é... Do... do área 52. E eu não tenho dinheiro, infelizmente, pra poder transferir esse aqui pra aliança. Mas eu tenho jogado um pouquinho com ele, peguei alguns níveis e, mano, gostoso de jogar de Hunter Precisão. Tá da hora. Eu vou transferir ele pra aliança também pra ficar só aliança nesse servidor, né? Horda que não vai ter como. Temos um guerreirinho também. Vocês sabem, eu tenho um guerreiro lá no área 52. Um... é orc guerreiro, né? Um orc guerreiro. E aqui a gente tem um anão guerreiro também, que é bem bacana. Tem o nosso druida, manos. Eu joguei com esse druida hoje aqui um pouco, cara. E pelo amor de Deus, velho. Tá muito... o balance tá muito fera, mano. Pelo amor de Deus, cara. Curti demais jogar de balance. E pretendo o parecer aqui pro 60 junto com o maguinho também. Porque o maguinho... Manos... Agora eu vou poder focar full, galera. Nesses bonecos. Vai ser muito insano. E aí, é... Tem o maguinho, né? Maguinho que eu pretendo jogar um pouquinho de gelido. Mas eu vou mudar pra Fire. Porque eu... talvez eu coloque ele full PVPzinho. Né? Vamos ver como é que vai ser. A gente vai discutindo disso ao longo do tempo. Temos o Anonligans, que é o Shark. Eu comecei Shadowlands com ele, né? Porque o servidor Names eu tava conseguindo logar. E no área 52, não. Então eu joguei com esse boneco. Coloquei ele no 55. Mas a partir do momento que eu consegui jogar no área 52, no meu main, que era o Xamã, eu não voltei mais. Beleza? Eu não sei porque que o meu nome está bugado. Eu não sei porque que veio o Huliga F3 05 F8. E não pode pôr o número no nome. Isso aqui provavelmente é da transferência. Mas esse é o resultado da nossa transferência. Tá certo. Eu engordei uns quilinhos. Pode falar. Mas isso aqui é resultado do Natal. Isso aqui é resultado do Ano Novo. Então a nossa pancinha cresceu um pouquinho mais. Não é... Mas, mano, ficou legal, velhos. Vocês podem estar olhando aí. Alguns não vão gostar. Outros vão falar, Caramba, mano, ficou muito maneiro. Mas tem dois motivos de eu ter selecionado esse boneco para jogar na aliança. Eu ia criar anão? Anão ia ser legal? Ia ser legal, mano. Mas como ele está da hora no PVP, eu... Tem duas passivas dele que são muito fortes. Eu vou entrar no jogo aqui. Ah, agora eu posso escolher o nome, irmão. Não pode botar só Huli? Não, né? Huli. Não tem nenhum char chamado Huli. Ok. Foi. Eu me chamo Huli. Igual o canal. Não sabia que não tinha nenhum char chamado Huli no Nemesis. Muito bom. Muito bom. Achei que tinha que ter mais letras, pelo menos. Por isso que estavam bugadas as letrinhas ali. Mas, manos, olha como é... Primeiro eu vou mostrar o char para vocês, né? Os addons vão estar um pouco bugadinhos também. Não reparem. Nossa. O Truffle GCD está no meio da tela. Mas se liga. Mano, ficou muito insano, irmão. Vou deixar para vocês tirarem as próprias conclusões, tá ligado? Eu achei que ficou muito bonito. Eu achei que ficou muito interessante. Eu sempre quis ter... Sempre quis ter um Trolls Andalari, mano. Um Trolls Andalari, não. Mentira. Um Trolls Andalari eu tinha. Um Kul Tireno, mano. Toda vez que eu entrava na aliança, eu falava para vocês. Caraca, eu quero ter um Kul Tireno. Mano, o Kul Tireno parece um búfalo, tá ligado? Correndo. Ele corre meio arcadão, assim, meio... Te matar. E aí, por exemplo, tem um chifrão aqui, bem na área pubiana, né, velho? Aí, tá ligado que ele vai chegar espetando isso aqui na rapaziada. Mas, manos, esse não é o assunto do vídeo. Eu só estou mostrando ele para vocês. E para falar um pouquinho da nossa ideia. Você vê que a gente faz a transferência e vem tudo normal. Vem o Gold, que a gente estava no personagem. Vem os itens. Ó, tem até uma bagzinha para eu poder abrir aqui. Tá ligado? Vem tudo. As profissões. Não tenho medo de transferir personagens. Mas, o que é interessante? Você não precisa gastar dinheiro. Você pode gastar com tokens para fazer a transferência, né, para o Nemesis. Ou você pode, simplesmente, criar um personagem do level 1 e começar a upar. O interessante, o que é? A comunidade se unir. A comunidade fazer conteúdo junto. O pessoal pegar na mão um do outro. E fazer, tipo... É meio que uma reeducação, sabe? É um negócio que a gente tem muito hoje em dia. O pessoal, tipo... Não ligar para nada. Entrar em Mítica. Ver que não vai dar certo. E que tá. E foda-se. Não tentar melhorar, sabe? Não tentar aprender com os seus erros. Não tentar ensinar coisas para os outros. Então, além da gente tentar povoar o servidor. A ideia também é a gente fazer com que os players se tornem mais saudáveis. Que a gente consiga uma gameplay mais legal. Que a pessoa sente aqui para jogar um joguinho, né? Trabalhou o dia inteiro. Vai jogar um jogo no final da noite. Ou durante o dia. Depende do tempo que você tiver. E tenha uma gameplay boa nesse servidor. Que você pode recomendar de boca cheia. Falar, cara, o Nemesis voltou a ser o que era. O Nemesis tá muito interessante. E, velhos, eu que não faz muito tempo que não jogo na Aliança. Tô hypado para poder fazer isso, né? Vou fazer Míticas aqui. O que me leva a outro tópico. Com relação a guild. Aí vocês falam. Hulingas, você tinha a guild na área 52. Você vai fazer uma guild agora no servidor Nemesis? Não, manos. Não. Assim como o Koja, né? Que é um dos idealizadores aí. Eu não vou fazer guild. Eu vou tentar focar de outras maneiras. Porque eu não sou um bom guild master. Isso aí já ficou nítido, né? Eu sou um cara que traz um conteúdo para vocês. Que tenta interagir. Que tenta trazer diversão. E conversar. E ouvir. Sabe? Eu sou um cara que gosta desse tipo de relacionamento. Mas eu não sou bom para poder liderar. Eu já descobri que eu não sou bom para poder liderar a Cruises dentro do jogo. E aí, basicamente, eu vou entrar em alguma guild aqui. Eu já tive convite da Pax. Eu não sei se a PVP Lab me aceitaria. Mas, talvez, tem outras guilds também que estão interessadas nesse processo. Que estão focadas nessa revitalização do servidor Nemesis, né? E o que isso implica? Implica que essas guilds vão abraçar novos jogadores. Servidores, pessoas que vêm de outros servidores. E elas vão fazer uma casa, um lar. Pode ser vitalício, pode ser temporário. Mas essas guilds vão entender que os jogadores vão estar ali para aprender. E depois podem criar as próprias asas, né? E você não está vindo para você fazer parte de uma comunidade e ser fixo. Se você vier para cá, quiser jogar no Nemesis. E depois, futuramente, descobrir que seus amigos estão em outro servidor. Tudo bem. A ideia geral disso é a gente ter dois servidores fortes no Brasil. E que as pessoas possam escolher entre Horda e Aliança. E não ter aquela reclamação. Meu Deus, eu vou jogar na Horda porque o Nemesis aqui é uma merda. O Nemesis aqui não dá para jogar. É inviável. Não tem quantidade necessária de players. Não tem pessoas sérias fazendo PvP. Não tem pessoas sérias fazendo PvE. Não tem gente que raida mítico. Então, a gente quer pessoas que gostem de fazer diversos conteúdos. Se você gosta de upar do level 1 ao 10 também. Que seja de coração. Venha. A ideia é a gente ter uma comunidade sadia e interativa. Beleza? Eu, como criador de conteúdo. Como pessoa que gosta muito. Ama esse jogo. Achei muito válida essa ideia. E tanto que, caras, eu podia muito bem falar para vocês. Eu não vou aderir. Foda-se. A ideia não é a gente julgar pessoas que aderem ou não ao projeto. A ideia é basicamente a gente tentar o máximo de pessoas possível. Mas se você gosta de jogar na Horda. Se você gosta de jogar em um servidor gringo. Pelo amor de Deus. Fique à vontade. É você que paga o seu jogo. É você que tem as suas horas para jogar. Você joga onde você se sente bem. Isso aqui é uma tentativa de ajudar a comunidade. Em geral. Se você acha que você não pode. Tudo bem. A gente entende. Tá ligado? Não é? Meu Deus. Ou você vem para o projeto. Ou você não é mais meu amigo. Tá ligado? Tem tanta gente que eu sei que não sai da Horda. Nem a pau. Que os caras... Tipo. Já tem gente me chamando de traidor. E mano. Eu levo isso numa boa. Tá ligado? Porque na hora de pagar o meu boletão lá. Na hora de pagar meus seis meses. Na hora de transferir personagem que eu paguei 180 conto. Eu sei que saiu do meu bolso. Tá ligado? E tipo. É um bagulho que é muito da cabeça da pessoa. Se a pessoa gosta de tentar coisas novas. Gosta de falar. Cara. Eu vou entrar nesse projeto. Talvez dê certo. Talvez não. Mas eu vou entrar nisso. É o meu caso. Por exemplo. E tem pessoas que falam. Não vou entrar. Tranquilo. Gosto de jogar. Tá tudo bem. Tá totalmente entendível. Totalmente aceitável. Cada um sabe o que faz da sua vida. Mas a ideia não é julgar. A ideia não é forçar. A ideia não é. Tipo. Ter responsabilidade de uma pessoa. E sim de um todo. A ideia é a gente pegar todos que tem essa boa vontade. Né? E tentar transformar a comunidade. Tentar ajudar um pouco mais aí. Porque basicamente. Manos. Eu gostei muito da premissa de tipo. Ter dois servidores fortes. Sabe? Pra mim. Como criador de conteúdo. Eu não tô fazendo isso porque. Meu Deus. Eu vou fazer só pela comunidade. Não. Manos. Eu tenho interesse nisso também. Assim como. Eu vou deixar os vídeos do Koja. Na descrição. Ele falou também. Caras. Eu tenho interesse. Não é só porque. Eu tô fazendo pela comunidade. Eu também tenho interesse. Eu sou criador de conteúdo. E meus interesses principais são. Velho. Isso aqui. Eu já tô gerando um conteúdo pra vocês. Tá ligado? Eu já tô com o Xamã. Com o set de Antoros Mítico. Já tô aqui. Com o meu. Com o Tireno. Que eu tô achando que ficou insano demais. E a gente vai fazer diversos conteúdos com esse boneco aqui. E tipo. É diferente. A galera tá acostumada a ver um Trolls Andalari no meu canal. Eu já recebi mensagem falando. Ah. Você vai trocar a classe mais da hora do jogo. Que é um Trolls Andalari. Por um anão velho. Ou por um. O que que o cara falou mesmo? Um. 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 Grandão barrigudo. Alguma coisa assim. Tá ligado? O cara já desdenhou. Aí eu falei. Mano. Poda-se. Tá ligado? Aí eu. Tipo. Criei. Tô super feliz. Eu acho. Mano. Eu gostei. Sinceramente. Eu gostei. E eu quero saber muito a opinião de vocês. Eu acho que vocês também vão gostar. Desse bonecão aqui. Ficou muito louco. Eu preciso melhorar um pouquinho mais o transmog. E as armas. Colocar as armas de artefato. Mas eu não sei por que. Não tá acertando as aparências de artefato minha. Porque as armas estão encantadas. Não sei se são bug ou o que que é. Tá? Só sei que eu continuo no pacto do ventir. Continuo correndo atrás do meu renome. Peguei o meu baú da semana. Que veio um trinketzinho. Que eu não sei nem se tá. Esse trinket 213 aqui. Que até que é joinha. Tá ligado? Mas é melhor do que o que eu tava. Subir o meu item level mais um. E vamos tentar fazer mítica essa semana aí. Que tá mais tranquilo. Pra gente poder fazer coisas. O diferencial é que agora a gente vai fazer grupo com o pessoal da aliança. É isso. Beleza? Mano. Pra você que quer jogar comigo. Basicamente me manda mensagem, cara. E se eu tiver em stream. Ou se eu tiver offline. Me manda mensagem private no discord. Sabe? Eu não. Geralmente eu não adiciono muita galera. Porque a blizzard tem um número limitado de pessoas. E eu encho isso muito rápido com a galera que vai me adicionando. Não que eu seja popular, meu Deus. Mas é porque infelizmente eu tenho que ficar excluindo. Caçando pra excluir. Pra adicionar pessoas novas. E como é muita gente. É um pouco desgastante. Aí o que eu faço? Eu pego. E basicamente eu dou um. Barra invite fulano do servidor ares 52. Barra invite fulano do servidor goldrim. Tá ligado? Dá pra dar um invite em outros servidores. Então eu digito. A gente faz o grupo e joga. Eu vou montar grupos personalizados aqui. Em live. A gente vai fazer conteúdo. Não tem estresse. Se você não tem dinheiro. Se você não tem tempo pra outro personagem. Se você não quer transferir. Não se sinta fora do movimento. Não se sinta chateado. Tá ligado? É... Só apoie. Só apoie. Tipo... Você falar bem de uma atitude. Você não precisa estar de corpo presente. Mas você apoiar a galera que tá se empenhando nisso. Também é uma ótima atitude. Também não deixa de ser um apoio. Não é mesmo? E... Basicamente esse vídeo é pra gente falar a respeito disso. Espero que vocês não estranhem. Eu ter mudado de facção. Mudado de servidor. Porque isso aqui é uma coisa que eu acho que é muito além da gente. Sabe? Como jogador aqui em World of Warcraft. Eu acho que é um bagulho que vai pra comunidade mesmo. E é... Talvez daqui um ano, dois anos, três anos. Quando o servidor estiver forte. A gente vai falar. Pô... Eu tive uma pequena parte que pude ajudar quando eu fui solicitado. Sabe? É... Muito bacana isso. Muito bacana. Queria finalizar esse vídeo aqui pedindo desculpas. Porque... Eu sei. Eu deveria ter feito e fazer alguma coisa no jogo. Mas como eu tô... Como eu tô conversando e tentando falar algumas ideias pra vocês. Se eu for matar algum boss ou fazer alguma coisa. Com certeza eu vou me perder. E vai virar um vídeo de gameplay. O que não é pra ser. Tá ligado? O que eu poderia estar fazendo é estar lá... Não. Eu vou lá. Eu vou viajar pro meu pacto lá, mano. Só pra eu dar umas pancadinhas no... No... Pra vocês verem como é que é esse boneco batendo. Aí... Aí vai ser legal. Vai ser legal. Vou viajar lá pro meu pacto. Eu já salvo a pedra de regresso lá. Porque por algum motivo também ele dessalvou minha pedra do regresso. Eu vou viajar lá pro... Quando vier eu tô com o renome zero de novo, né? Aí eu choro, mano. Aqui. Se eu tiver com o renome zero de novo, aí ia ser complicado. Porque eu não sei se vocês acompanharam, mas eu... Esse xamã aqui, ele era elemental. E depois... E é... Nossa, esse xamã aqui mudou. Teve várias mudanças, né? Porque ele era elemental. Necrolord. Mudou pra Aperfeiçoamento Ventir. E agora ele mudou pra Aliança Nemesis. Meu Deus do céu. Eu acho que é o xamã que mais resolveu mudar. Cara, esse cara... Ano novo, vida nova. E é isso mesmo. É... Vou lá bater um pouquinho no boneco só pra vocês verem como é que é gameplay. E eu queria aproveitar o gancho e pedir desculpas pra você. E há uns 6, 7 meses atrás que eu tava jogando na área 52, eu comecei a jogar lá e você me seguiu. Porque você gosta do meu trabalho. Você chegou... Rulinhas, quero fazer parte da sua guild. É... Me aceita. Quero jogar junto contigo. Eu quero pedir desculpas sinceramente porque... Talvez você não tenha dinheiro pra transferir um personagem. Talvez você não queira também. Você tenha gostado do área 52. Mas... De coração, agradeço por você ter tido esse carinho comigo. E peço desculpas por te frustrar de alguma maneira. Mas... É... Entenda que é o bem geral de todo mundo. Geral da nação. Como é que é? O bem geral de todos? Tem um ditado que é praticamente isso, né? E... Não... Eu não vou parar de jogar na área 52, mas eu vou reduzir um pouco mais. Porque eu vou entrar de cabeça nesse projeto. E vou fazer bastante PVP. Eu tô até... Que horas são agora? São 10... 10h47. O Sr. Jagan falou pra mim que às 11 horas ele ia chegar em casa pra gente poder jogar. E a gente vai estrear o nosso bonecão. Mano, vai ser muito legal, caras. Eu tô full animado. É um dos meus interesses, né? Jogar e fazer conteúdo com pessoas diferentes. E... Não sendo redundante. Tipo... Eu acho que eu já falei tudo que eu deveria falar aqui pra vocês. Eu tô só esperando chegar no pacto mesmo pra eu poder bater nos bonecos. E você ver como que é esse... Esse garotão aqui. Descer na pancada. É interessante. A gente acha que, mano... Aperfeiçoamento tem que ser um boneco rápido. Um anão, por exemplo. Um boneco menorzinho. Um gnome não dá pra fazer, né? Mas... Um que tem agilidade pra poder bater e circular. Mas não. Isso aí não interfere. Ah, lembrei. Lembrei, lembrei, lembrei. Uma coisa que eu falei no começo do vídeo. E um dos motivos que eu mudei pra esse... Pra esse... As passivas. As passivas. Vou mostrar pra vocês também. Bater no boneco ali. Vou mostrar as passivinhas. Acho que eu já até coloquei aqui, ó. Uma das passivas é esse apagão. Vou só salvar a pedra, mano. Isso aqui eu vou esquecer de fazer depois. E eu vou ficar chateado. Beleza. Uma das passivas é esse apagão que dá um knockback. Ele dá um dano de 1k, né? Isso aqui eu acho que é escalável. E ele atordoa por 3 segundos, mano. Ele repele a atordoa. Meu Deus, mano. Eu não usei nada. Eu não acho que isso aqui não vai ser... Ah, ele é castado, mano. Ah, ele dá um castzinho. Pô, mas é um interrupt, né? Pô, eu achei que ele só ia chegar e dar um crel. E a outra passiva é, basicamente, essa aqui. Nem doeu. Aumenta em 1% a versatilidade ao receber dano. Você recebe uma cura equivalente a 2% da quantidade ao longo de 4 segundos. Uma curinha. Aumenta minha versinha em 1%, né? Bom pra PVP. Eu tenho focado bastante. E aí a outra passiva também. A gente nada mais rápido, parece. Uns negócios, né? Cotireno. E é isso. Basicamente é isso. Agora eu vou bater o... Deixa eu ver se meu talento... O talento PV é... Vou botar o talento PV é aqui. Beleza. E vou dar umas pancadas. Vamos ver quanto que eu vou bater aqui. Eu tô com... Eu acho que eu não tô com... Tô com o Trinket. Tô com o Trinket. Vai, Lobby! Vou começar a bater aqui na rapaziada. Acho que eu usei esses zão cedo demais. Nossa, agora... Meu Deus, o meu... O meu Lush mudou pra... Heroísmo, mano. Eu não tava acostumado com isso, não. Essa habilidade do Pacto é muito show, mano. Não tem como. Não tem como. Eu errei algumas coisas na rotação aqui. Acabou ficando abaixo de 10k. Mas às vezes eu consigo bater 13. 14kzinho, né? Mas é muito... Mano, é muito louco. Esse addonzinho tá na frente aqui. Ele tá atrapalhando um pouquinho da gente ver. Mas deu pra vocês terem uma ideia. Beleza? Tomei slow. Pá! Vamos correr atrás do nosso renome agora. E é isso, meus queridos. Nossa, tem quest pra caramba. Tem boss mundial pra fazer. Essa semana promete, hein, galera? Vou trazer... Preparem-se que talvez role até dois vídeos por dia aqui. Dependendo da quantidade de vídeos que eu consegui gravar a respeito. Esse já vai ser um. E talvez eu grave um que o Jagan daqui a pouco. E talvez ainda solte hoje. Beleza? Mas, manos... Esse é um vídeo explicando pra vocês o que que significa... Por que que eu vim pro Nemesis. Por que que eu tô na aliança. Pra gente não fazer os bagulhos também. A moda caralho também aqui no canal. Porque eu gosto de fazer tudo com uma ordemzinha cronológica, né? Importante. Não posso chegar pra vocês simplesmente com o boneco que era a horda. Virou ali. E não falo, não expliquei. Então, esse vídeo é uma explicação. Esse vídeo é um apelo. Se você tem interesse em fazer parte da revitalização do servidor Nemesis. Venha jogar com a gente. Crie o seu boneco. Faça transferência. Faça da maneira que você achar melhor. Que não pese no seu bolso. Que não te atrapalhe. E... Procure guilds pra poder te ajudar. Eu não sei qual guild eu vou entrar ainda. Estou à procura, na verdade. Se você tiver uma guild. E quiser falar. Rulinhos, eu tenho uma guild aqui. Que você pode colocar a galera do seu canal. Mano. Só me manda mensagem. Que vai ser bem bacana. Eu só não quero ser guild master. Eu só não quero mexer com essas coisas. Porque... Eu acho que eu não consigo dar o devido tempo. A devida dedicação. E também é um motivo de eu pedir desculpa pra vocês. Mas... Olha, eu tô corcunda porque, mano. Eu tô em combate ainda. O combate ele fica... Fica corcundinha. Ha! É interessante, mano. A posiçãozinha. Da hora, da hora, da hora. A posição de batalha. A posição de batalha. A posição de batalha. E aí, é isso. Beleza, meus queridos? Então, um forte abraço pra vocês. Obrigado se você ouviu isso até o final. Eu vou deixar os links do vídeo do Koji aqui. Os três vídeos dele que eu assisti. Então, assistam também pra você ver as ideias dele. Se vocês acharem que vale a pena. Dá uma chance. Vem jogar com a gente. Beleza? Vamos deixar esse servidor. Ah, outra coisa. Se você é um player tóxico. Lembra, né? Eu tô falando aqui como se fosse as mil maravilhas. Mas não é. Se você é um player tóxico. Se você é um cara que gosta de brigar. Que não vai acrescentar em nada. Que vai só querer tocar o terror. Ah, mano. Não precisa vir, não. Não precisa vir, não. A ideia é criar uma comunidade melhor, mano. Ou se você for um player tóxico e falar. Cara, eu vou me redimir. Vou melhorar. Melhorar como... Uma virou cebolinha. Vou melhorar como um cidadão de Azeroth. Então, chega junto pra gente fazer isso acontecer. Beleza? Um forte abraço. Beijo no coração dos senhores. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Obrigado por tudo. E se inscreve aí. Porque vai ter muito conteúdo agora na Aliança do Names. Pra nós, mano. Tamo junto. Um forte abração. É nóis. Valeu.